Você quer viajar e não tem nenhuma companhia? Então vai sozinha ou sozinho. Olá, meus amores! Mais um vídeo hoje sobre um assunto que eu amo falar. Quem me segue nas redes sociais sabe disso, tem um monte de fotos de viagem, enfim... Eu adoro viajar. Porque tem muita gente que quer viajar, tem um tempo livre, férias, mas acaba não indo porque não tem companhia. Eu já vi em vários posts, em vários blogs, textos sobre pessoas que costumam viajar sozinha e encorajando as pessoas a irem, né, sem ter uma companhia. E agora eu vou expor o meu ponto de vista porque eu já viajei sozinha três vezes. E na primeira vez foi justamente assim que aconteceu. Eu tinha 15 dias de férias e ninguém pra viajar comigo e eu não queria ficar na minha casa sem fazer nada. Aí eu resolvi ir, fui pra Nova York. No começo eu achei que eu tava louca, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Depois eu fui, mas algumas vezes também sem companhia. E é muito legal porque viajar sozinha você acaba se descobrindo um pouco e tendo uma liberdade que você não tem em lugar nenhum. Sim! Porque você vai pra um lugar totalmente desconhecido, sem ninguém que você conhece. Então você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ficar naquela loja sem teu namorado, sem teu pai te enchendo o saco, você pode ficar. Se você quiser ficar no museu olhando obras de arte, você pode ficar. Ou se você quiser ir embora pro seu hotel, dar uma descansada, você também pode. E se você não tem em lugar nenhum na sua casa, você não tem. Porque você tem seus compromissos, pessoas que conhecem você, enfim. É isso. Outro ponto de vista que é muito legal é que viajar sozinho você acaba fazendo um monte de amigo de tudo que é lugar no mundo. Porque você tá mais aberto, obviamente, a amizades. E uma dica muito, muito, muito importante é... Fique em hostel. Porque se você ficar num hotel, você vai ficar num quarto sozinho e vai acabar não conhecendo ninguém. Normalmente nos hotéis ficam mais casais, famílias, enfim. No hostel, você vai conhecer um monte de gente que tá na mesma situação que você. Também procurando uma companhia pra sair, pra beber um drink, pra conhecer algum lugar novo na cidade. Então lá você pode conhecer um monte de gente de tudo que é lugar do mundo e até fazer amizades que você nem imaginaria de um monte de lugar no mundo. E é muito legal. Outro ponto muito interessante é que você vai ver que você consegue se virar de um jeito que você nunca imaginava. Tipo, nossa, realmente eu sei ver esse mapa. Sim, você sabe ler mapas, você sabe fazer contas, você sabe cuidar do teu dinheiro. É incrível. E isso eu descobri muito em viagem e eu imagino que você, viajando sozinho, vai descobrir também o que você tem que fazer. Não, né, minha filha? Eu não tenho nem dinheiro pra voltar. Outra coisa que é muito legal de viajar sozinha é que você faz o seu próprio roteiro, óbvio, entra naquele ponto de ter liberdade, mas enfim. É isso, você não precisa depender de ninguém. É muito legal. É óbvio que tem momentos que bate uma solidão, que você queria compartilhar algum lugar ou alguma vista que você tá tendo com alguém. Mas viajar sozinha também te dá um autoconhecimento e uma liberdade maravilhosa. Então, minha filha, vá, se jogue neste mundo. Beijo, até o próximo vídeo e não esquece de dar o joinha pra mim no canal, beleza? Tchau, até mais!